Eu lembro naquela amigável, Hugo, quando o chá fez mostrar o play, vende aquela bola. Eu lembro naquela amigável. 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 Teve mais a frente, o Manger conseguiu ir na pescola. Agora eu também sou a Vec, mas é do Luxemburgo. Eu sou a Vec de Luxemburgo. Essa é uma perca de bala para o Real. E o balão que muda de campo? Lai outro centro. Lai, caralho! Deni. Lai Blaugrana qui ont le ballon. Elle passe tout près. Elle passe tout près cette frappe. Mais ça reste à côté. La Stony. Toni Kroos. Benissius qui centre. Facile, aucun problème pour le gol. Marcos Encio. Elle est plus tout seul. Petit aveu d'impuissance quand même que cette frappe très lointaine. Les chiffres confirment qu'on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent dans ce match. Très peu d'occasion. Pas de but. C'est très brouillant. C'est pas terrible. Ils construisent. Ils font tourner. Le centre de Vinicius Junior. L'arbitré là. Le Barça qui poursuit son action malgré la faute. Ce ballon qui est intercepté. Doc Demi. Alderé. Toni Kroos. Benissius Junior. Ils perdent ce ballon. C'est la mi-temps ici donc. Pas de but marqué 0,0. O que é isso? Não, não ferme a cabeça, senão eu te niquei a mãe. Não, não ferme a cabeça, senão eu te niquei a mãe. Não, não ferme a cabeça, senão eu te niquei. O Garnier capte o balão sem dificuldade, o corner não está bem tirado. Não, não ferme a cabeça, senão eu te niquei. Não, não, ele não vai mais longe, ele é hors-jeu. Marcei Barcelone, que perdeu o balão. Marco Verratti Abertura O que é arred O que é arred, um plongeon excepcional O que é arred Mas Tottenham fez signar esse grande espoir, essa transição que fez a fim da pandemia, período de prospeccion, de supervisão, e é sério que o mundo vai lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Pô, é tu, meu? Vai falar o quê? Não tu, Guto Magic. Aham, nem fui eu Vou falar sério, tá bom Não, não Aham, dói, cala a boca Olha, mas a boca Cala 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 a boca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Olha os vídeos aos papilos O Ronaldo tem mais cenas do que o Não um bola de ouro, mas... Não, o gajo... O Messi nem fez... O Messi ainda não fez... O Messi ainda não fez... O Messi ainda não fez para o voto da Bebeck. Olha o Ronaldo. Tem mais do que ele. Ronaldo? Ronaldo? Calma, mas é a boca, viado. E a Messi... Eu só ganhei a bola de ouro. Posso brincar por quê? Se ele fosse para o Barista Germain... O Messi foi para o Barista Germain mesmo só para ganhar a bola de ouro. E a coisa foi na França. Foi na França. Eu tenho as fotos. É verdade, me calma, mas é a boca, pá. Meu, o Messi foi que chama MC para o Barista Germain. Ele assinou um contrato e ganha a bola de ouro. É verdade! Deixa eu falar, deixa eu falar. Calem a boca. Calma, lá, que lipo. Calma, é o que é que tem que sair. Calma, é o que é que ele está começando para mim. Calma, é o que é que eu não fizer? o meu não é não é pintar o meu mar, é verdade e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.